Se não for com você Eu não quero mais ninguém Quando Deus te deu pra mim Eu disse amém Só você Pra fazer O meu lado prega Parecer manfones Faço música Até uma tatuagem Com seu nome na nuca Baby, I love you Baby, I love you Meu coração porto Faz um tom, tom Baby, I love you Baby, I love you Meu coração porto Faz um tom, tom Now I love you Se não for com você Eu não quero mais ninguém Quando Deus te deu pra mim Eu disse amém Só você Pra fazer O meu lado prega Parecer Mão de flores Faço música Até uma tatuagem Com seu nome na nuca Baby, I love you Baby, I love you Meu coração porto Faz um tom, tom Baby, I love you Meu coração porto Faz um tom, tom Bebendo ouvindo Meu coração porto Faz um tom, tom Bebê, I love you, bebê, I love you Meu coração puto faz tum, 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 tum Tchau, tchau